O TRE realizou entrega da medalha do mérito eleitoral. 11 personalidades foram homenageadas. Vamos conferir. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, recebeu a medalha de grau máximo, o Gran Cruz. As homenagens fazem parte das comemorações dos 73 anos da instalação da Justiça Eleitoral. Costumeiro que todos os anos se faça essa festividade com a oferta dessa comenda do mérito eleitoral. Há membros do eleitoral, há pessoas que durante a sua vida contribuíram de forma efetiva para o bom trabalho do tribunal, para o bom trabalho da democracia, ou seja, para o bom trabalho das eleições, que é quando o povo efetivamente exerce o seu poder. 11 pessoas foram homenageadas com a medalha do mérito eleitoral. A escolha foi feita por um conselho que levou em conta a colaboração do trabalho com a Justiça Eleitoral. São ex-presidentes, ex-vice-presidentes, corrigidores, juízes membros e até funcionários do próprio tribunal que deram durante longos anos da sua vida o seu esforço e o seu trabalho junto a esse tribunal, como eu disse, para um efetivo serviço democrático. Obrigado. Obrigado. Obrigado.